As vezes nós temos aí pastores Ah, eu montei um evangelho Mantei, agora eu sou pastor Montei uma igreja, uma fabulosa Deus vai encher a minha igreja E não entra a pessoa Não entra a pessoa E tá ali o pastor, passa a prova, passa a prova Ah, mas senhor, eu tô aqui fazendo Será que fazer a obra de Deus é botar É criar uma casinha e ali começar a falar O que todo mundo já tá cansado de saber, meu Deus do céu Será que o cristão não consegue Entender que a Bíblia já é Livro passado, que todo mundo já tá cansado de saber Só que Existem pessoas que ainda precisam da Bíblia Existe, existe Mas enquanto não houver dor A pessoa não busca Porque ninguém busca a palavra de Deus pelo amor Ela busca pela dor Dor, simplesmente assim Entendeu? Graças a Deus eu não fui Eu fui uma exceção Eu fui até o contrário, quando eu fiquei na dor Eu não busquei a palavra de Deus, lá quando eu era moleque Desmiolado, eu busquei e foi outras coisas Até que Jesus foi lá e disse Não, vem cá meu filho, você é aqui Você tem que ir pra cá É aqui que deu lugar Aí então ele me recuperou E me colocou nos trilhos E aí ele me deu um manual Que era a Bíblia Aqui ó, aprende ó, pra você começar Só que depois eu fiz uma perguntinha Senhor Presta atenção pai A Bíblia Já Eu já li, já conheço Eu não quero ficar repetindo a quinta série Dá pra poder Me dar um pouquinho mais Eu escuto essa musiquinha aí Que os cristãos cantam Quero ir além Ao nível mais profundo de intimidade Com o Senhor Mas Como é que eu vou ficar A um nível Como é que eu vou alcançar Um nível mais profundo de intimidade Se eu não saio daqui Ah, mas Malvoria Você tem que Refletir Com a palavra de Deus Com a Bíblia Porque a Bíblia Ela tem Muitos caminhos Tem muitas interpretações Não, meus senhores E minhas senhoras Quem tem Inúmeras interpretações É o homem Porque Até os dias de hoje Mesmo o homem Tendo evoluído Será que evoluiu, né? O seu intelecto Ele ainda quer Ver Deus Como a semelhança do homem Não é o homem Que tem que chegar A semelhança de Deus Eles querem Forçar Abaixa Deus Eu quero que você Fique igual a mim Eu quero que você Sinta raiva Eu quero que você Sinta vingança Eu quero que você Sinta ódio Eu quero que você Sinta amor Amor ele sente Ele é todo amor Eu quero que você Me favoreça Não, meu irmão não Favoreça a mim Senhor Eu fiz a prova Uma prova pra concurso Só tem duas vagas Mas teve mil pessoas inscritas Me dá a vaga aí, senhor Isso é coisa de brasileiro Brasileiro não O mundo inteiro faz isso Mas brasileiro adora Pô, senhor Dá uma forcinha aí Eu ajudei ali o carente, senhor Pô Dá a forcinha aí Tá Aí Deus vai Olha pra você E faz o seguinte É porque ele não fala com você Porque se ele falasse Ele falaria assim Meu filho Me diz uma coisa Tem mil filhos meus aí Todos eles estão pedindo Por que você é o exclusivo? Entendeu? Por que você tem que ter a bênção E os outros Mais de mil aí Não pode ter Só você pode ter Você é especial, hein? Parabéns Entendeu? É assim que o ser humano é Até hoje Eles querem transformar Deus Num amuleto Só que Deus quer que você Chegue a ele Deus quer olhar pra você E ver a face dele Na sua cara Seu rostinho De cristão É assim que o ser humano é